Arte do peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu aprigo Vem que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, lá, lá Lá, lá, lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL